. 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 Eu vou chamar ela que ela não vem. Quero agradecer aqui a cada uma das pessoas que fizeram a doação ontem. Pra mim tá tentando fazer a ideia que eu tive, tá certo? Agora tô esperando suas matérias chegaram, já comprei. Pra fazer essa invenção, tá certo? Eu espero muito que dê certo, mas eu não tenho absolutamente certeza. Mas se vai dar certo, mas eu acredito que vai dar sim. Em nome de Jesus. Enfim, minha mãe chegou. Minha mãe já tá com ela aí. Minha mãe tá sentada aí no meu colchão. Com ela. Aí agora ela fica quietinha, tá vendo? Basicamente é esse grude aí todo com minha mãe, como ela fica. Vou pôr, galera. Tem basicamente uns 4 a 5 minutos que eu tô tentando gravar esse vídeo. Com a gente de repente de caprita pra gravar esse vídeo aqui. Então fica muito, 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 muito complicado. Então eu não disse a pó pra cada um de vocês. Hoje eu fui no exército e fui dispensado, então o canal vai continuar no momento. Eu tava com muito, 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 muito medo de ir pra melhor estar, né? E acabar, eu ia sair vindo, mas graças a Deus, eu fui dispensado. Então, hoje a gente tá aqui com a caprita. Já ficam com os vídeos passando aí na tela de vocês antes de eu tentar gravar. Na verdade foi 4 a 5 minutos, eu só aqui esperando, tirando o tempo que eu fiquei esperando minha mãe chegar. Porque quando minha mãe sai, ela fica muito eufórica esperando minha mãe chegar. Então é muito, muito, muito complicado de eu gravar enquanto minha mãe tá na rua. Ou minha mãe tá aqui na porta de casa conversando, porque ela fica escutando. Bom, caprita tem 5 anos, cara. Ela tem 5 anos de idade. Entre 4 e 5 anos eu não sei o certo porque eu não peguei caprita, filhote. Eu peguei caprita. Ela tinha por volta de 2 de danos pra 3 já. Porque ela era de minha avó. E como minha avó não tinha tempo pra cuidar, minha avó pegou e meteu ela. Aí a transação foi essa. Ela passou da casa de minha avó aqui embaixo para aqui em casa. Mas ela veio quase, ela era toda bobinha ainda. Então ela se acostumou muito aqui, tanto é que hoje ela não entende muito assim. Eu tô gravando esse vídeo aqui na sexta-feira. Hoje é sexta, que foi o dia que eu fui no exército. Por isso, esse vídeo vai ser postado no domingo. Por isso que eu tô só dizendo que passei no exército no domingo. Porém, se você assistiu a live de sexta, que no caso vai ser hoje que eu tô gravando esse vídeo. Você vai saber que eu vou falar na live com vocês, tá certo? É pra não embolar um pouco o pessoal hoje, como é que ele tá falando isso. E o vídeo foi postado no domingo. Mas eu tô indo, eu fui no exército hoje, sexta-feira. Esse vídeo tá sendo gravado sexta. Galera, eu quero agradecer também aqui imensamente aos 16 mil pessoas. Que já tô indo pra 17 mil pessoas que tomem melhor. E pra quem fala nos comentários também, eu queria muito desalentar isso. Pra quem fala nos comentários, ah, vou comprar uma camisa pra você. Cara, eu não preciso de camisa de ninguém. Eu estou pedindo alguma coisa pra você aí. E que momento é que tu pediu alguma camisa? Eu tenho camisa, porém, eu não gosto de usar porque eu moro na Bahia, em Salvador. Aqui é um calor do diabo. Tanto é que se vocês se filmarem, filma aí o chão, por favor. Eu tava deitado aí, ó. No meu colchãozinho que eu levo pra ilha. Tava deitado aí. O meu travesseiro e o ventilador aqui. No chão. Porque faz muito, muito calor aqui. Então, cara, eu não vou ficar de camisa pra agradar só você, não. Nós somos criadores de conteúdo digital, porém, nós somos pessoas como outra qualquer, cara. Não vamos ficar se prendendo a nomenclaturas, porque a vida tem que ser de camisa, a vida tem que ser... Todos os meus vídeos, se vocês repararem, são sem camisa, porque do calor. No dia que tiver inverno aqui, eu vou estar de camisa, provavelmente, ou de moletom, porque... Vem cá. Mas eu vou falar de você. Já quer ir embora, Jai? Então, a questão complicada é essa, porque a galera tá me enchendo o saco, cara. Eu já tô ficando até estressado com esse bagulho aí. Ah, vou fazer uma aqui, eu prego pra camisa, cara. Tô te pedindo alguma coisa. Não, eu tenho dinheiro pra comprar camisa. Eu tenho camisa também. Eu não uso porque eu não quero. Se você não gosta do vídeo porque eu tô sem camisa, simples. É você não assistir, cara. Só você não assistir para te disseminar ódio na internet, cara. Já tem muita gente que faz isso. Se você não gosta, não assiste. Seja uma boa pessoa, cara. É sobre isso aí. Porque, pô, não gosta de fulano de tal, do vídeo de fulano de tal, você pega e não assiste o vídeo de fulano de tal. Pronto, basicamente é isso. Você chega, entra no vídeo, aí fala, faz um comentário prejudicial pro cara. Não tem lógica nisso. Então, tem lógica, cara. Então, não gosta do vídeo de fulano de tal, é só você não assistir. Pronto. Pronto, 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 pronto. Pronto. Galera, tô pensando aqui, ó. Aliás, não, nem vou falar isso. Eu vou falar isso na live de hoje porque eu vou falar que eu tô pensando em fazer um vídeo. Como é que foi lá no SS, como é o alistamento militar. Tive essa ideia aqui agora, porém, esse vídeo aqui vai ser soltado no domingo. E hoje é sexta-feira, dia 10 de nove Domingo é o que? Domingo é doce, então Esse vídeo eu tô fazendo dia 10 Vou postar dia 12 Então, provavelmente eu vou falar isso na live Então, não vai valer nada falar aqui Agora Mas provavelmente eu vou postar Semana que vem Então, se você tá vendo esse vídeo no domingo, deixa sua votação aí nos comentários Se vocês querem que eu trazer o vídeo Como é que foi lá na lista da minha vida Que roupa eu usei, como é que eu fui Que documento eu levei, como é lá O que eu falei pra não servir Olha, minha mãe já tá chegando, olha como ela fica Galera, esses vídeos assim vai ser bem curtinhos Por conta do barulho, cara Não tem como fazer um vídeo muito grande por conta do barulho Eu não gosto de fazer, vocês me conhecem, vocês sabem que eu não gosto de fazer as coisas Eu gosto de fazer as coisas direitas, certas, pela conduta Fazer as coisas bem feitas, cara Com o pouco que eu tenho, então Eu não gosto de fazer de qualquer jeito E eu passo isso aqui em todos os vídeos Então não esperem fazer um vídeo cheio de barulho Um vídeo zoado, um vídeo feio Eu não vou fazer isso, vocês sabem muito bem disso Hoje eu já tô cansadaço, cara Hoje, no caso, sexta-feira Porque esse vídeo vai sair domingo, como sempre falei no vídeo Porque eu acordei hoje, sexta-feira Eu acordei quatro horas da manhã pra ir pro exército Pra chegar lá cedo Então eu só dormi o quê? Quatro horas de relógio Porque eu dormi meia-noite minha porque eu tava ansioso Aquela ansiedade de fazer uma coisa que você ainda nunca fez Então eu fiquei muito assim E basicamente foi isso Eu tô aqui quatro horas e eu tô aqui muito, muito Eu acho que eu não vou nem treinar a clistenia hoje Então, cara, essa daqui é a Gabrita Eu vou fazer mais vídeos com ela Explicando como é que ela é, o comportamento dela E a ação ela come Vou fazer um vídeo completão, completão, completão Como ela fica séria Obrigado, obrigada Tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Tá vendo como ela é? A cabrita é assim. Mas eu vou estar trazendo muito, muito, muito mais vídeos sobre cabrita. Sobre o meu cotidiano, que eu tô vendo que vocês gostam bastante. Então não perca tempo, quer me acompanhar mais perto. Me segue no Instagram, Instagram tá na descrição do vídeo. Daquela força lá, na outra comunidade vizinha. Não tem nada de diferente lá. Não tem mais conteúdos assim que eu aporto, que eles teriam. Bosta os vídeos lá de que eles teriam. Posso tirar sua dúvida, se você tiver dúvida da que eles teriam. Ou qualquer outra coisa, alimentação. Então, muito obrigado por assistir até aqui. O vídeo curtinho que eu tô fazendo hoje, sexta-feira, cansado. Porque mais tarde eu tenho que fazer live todo torto na cadeira. Então, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. A cabrita tá aqui, ó. Espera na minha mãe. Pico, 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 pico. Muito obrigado por assistir. Muito obrigado. Muito obrigado. Pico, 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 pico. Pico, pico, pico. Pico, 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 pico. Primo.